Atividade física, oferecimento Capézio, a favorita do mundo. Olá, bom dia Maíta, é um prazer estar aqui novamente no seu programa e hoje nós vamos levar para os telespectadores uma sessão de alongamento muito legal que dá para fazer em casa para melhorar a flexibilidade corporal inteira. Tudo bem? Vamos lá meninas, esticou o braço, segura, respira fundo, levanta o rosto, isso, empurra bem a mãozinha para cima. Vamos lá, dobra o cotovelo esquerdo, segura, puxa bem alto, respirando fundo, isso, soltou, uma rotação de ombro e o braço em cima. Segurou, isso, sempre respirando fundo, cuidando bem da postura, as costas retinhas, agora na frente, braço e agacha um pouquinho e fica, isso. Muito bom, devagarzinho, solta, respira, empurra para trás, pica, postura, muito bom, no meio, virou, o outro lado, segura. Isso é para alongar a musculatura das pernas, ok? É isso aí. Galera, muito bom, alongamento todo dia, faz bem, deixa a musculatura em dia e você está em forma aí para o seu dia a dia, valeu? Até a semana que vem, com uma outra sessão de exercícios muito legais para você. Até mais!